Olá pessoal, beleza? Meu nome é Orgelio, sou músico, toco guitarra, contrabaixo, violão, e um pouco mais de um ano eu venho me aventurando na produção musical. Ainda estou num processo de aprendizagem, não trabalho profissionalmente com isso. Mas esse vídeo hoje é um vídeo mais de agradecimento, de gratidão a uma pessoa que tem me ajudado muito na área de produção musical e de home studio. Eu ainda não conheço ele pessoalmente, os contatos que a gente tem pelo YouTube, pelos vídeos do YouTube, é e-mail, e pelas vídeo-aulas e as aulas online que eu tenho pegado com ele. Antes de falar dele, eu vou falar um pouco da minha pessoa, eu venho estudando no home studio e todo mundo aí que trabalha, não só na área de home studio, sabe que sempre o início de qualquer carreira é sempre difícil, né? Você vai ter sempre obstáculos aí. E eu já pensei várias vezes em desistir, mas a gente pesquisa aqui, pesquisa ali, já vai ajudando, as pessoas vão aparecendo para ajudar a gente e... E eu estou aqui ainda aprendendo cada vez mais, tá? E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo de agradecimento ao Márcio Mourão, do site Super Video Aulas, que tem me ajudado muito mesmo aí com seus cursos, com as suas dicas de home studio. Eu estou levando esse vídeo há um tempo aí para ele, para dizer a ele e agradecer a ele aí o tanto que ele me ajudou e continua me ajudando. Recentemente eu adquiri um pacote de curso, uma promoção aí, mais ou menos uns 10 cursos ou até mais, que eu já tenho pegado com ele. Curso que eu nem abri ainda, porque eu não tive tempo de estudar tudo. Os cursos são dinâmicos, são muito bons, bem explicados, passo a passo. Então, pessoal, dando uma dica aí para quem está começando na produção musical aí, que precisa de auxílio, de cursos bons aí, cursos de software, plugins, frequência, tudo explicadinho ali, martigadinho para você. Procure aí o site e que você não vai se arrepender, com certeza você não vai se arrepender. Os cursos são muito bons, como eu já disse, muito bons, tá? É só entrar lá, você procura no YouTube, entra no site e você vai ser bem atendido e não vai se arrepender. Então, é isso aí, galera. Fica a dica, tá? Márcio Mourão, site Super Video Aulas, ajudando a gente sempre, sempre aí. Deixo um abraço para vocês e até mais! Fica a dica, tá?